E agora, vamos ao vivo ao nosso litoral, a Parnaíba, Renato Carlos de plantão, é plantão 24 horas, é jornalismo verdade, é informação em todos os setores, Renato Carlos, o nosso parceiro aqui da Band, o nosso parceiro Lupa Piauí, o nosso parceiro Boa Tarde, Boa Tarde, Brasil, gente, está ao vivo conosco de lá, cadê o Renato? Vamos lá então, boa tarde, alô Renato, aqui na tela, olha o Renato aqui na tela, corta pra cá, corta pra cá, alô Renato, boa tarde. Boa tarde pra você, Tony, boa tarde pra todos os telespectadores da Band, em todo o Piauí, também em parte do Maranhão. Tony, eu tenho dois assuntos pra conversar com você hoje, eu falo inicialmente, ou tô em Trindade, com relação à polêmica envolvendo aí ao presidente, né, do Parnaíba Esporte Clube, o empresário Eureliano Barros. Né, que após a última derrota do clube, o Tony Trindade, no último sábado, o presidente aí foi alvo de vários ataques em redes sociais. Veja só, Tony, em nota, o Eureliano informa, o Tony, que a sua gestão tem compromisso de organizar o clube, que está passando por dificuldades financeiras, como todos já sabem aqui acerca do Parnaíba, viu, Tony? Devido a vários ataques direcionados à diretoria e após a derrota do time no jogo de sábado, dia 15, contra o Fluminense, Tony, o presidente do clube, né, o Eureliano Barros, se manifestou ainda no domingo, falando, rebatendo, na verdade, estas críticas, né. Em nota, o empresário e presidente do clube, Tony, informa que a sua gestão tem compromisso, na verdade, de organizar o clube, que está financeiramente, o Tony Trindade, com muitas dificuldades, né. Ele está tentando também resgatar a sua credibilidade e que, para isso, claro, precisará de tempo. Em nota, Tony, ele disse o seguinte, não fazemos história em 30 dias e o nosso compromisso é organizar a casa, o que, por sinal, estava totalmente desorganizada e com muitos débitos, né. Esta será a nossa primeira vitória e organizar esta casa será, de fato, aí, uma das marcas desta nova presidência, né, que é a presidência, aí, composta pelo Eureliano Barros, que é um empresário aqui na cidade de Parnaíba. Tony, essas polêmicas, né, com relação ao clube, né, e também ao presidente, é partida, aí, de torcedores, torcidas organizadas, que têm manifestado, aí, de várias notas de repúdio e também essas notas com relação a esta derrota, logo na primeira rodada, uma derrota em casa, e chateou muita gente, principalmente essas torcidas organizadas, né. Todos já sabem da situação. Pois não, Tony? Não, é para dizer para você, sem querer lhe interromper, quando eu fizer isso, não interrompa, não. É só para dizer que lá, no final do seu raciocínio, eu estou pronto para fazer aí uma colaboração na sua fala. Mas dizer, primeiro que o Eureliano, o empresário Eureliano, que Parnaíba conhece bem, é uma espécie de Ronaldinho fenômeno, né. O Ronaldinho não foi lá para o Cruzeiro, né, receber aquele abacaxi, reservadas as proporções, parece que eu estava adivinhando de pedir a fala, reservadas as proporções, é o que o Eureliano está fazendo. O Parnaíba é um partido, é um time falido, né. É um time com situação financeira, é uma situação realmente delicadíssima. O Eureliano é um empresário corajoso, ousado, né, investidor em vários setores. Agora, ele tem que também entender, o Eureliano, na medida em que ele ingressa em um time de futebol, seja como presidente, como diretor, né, faz parte de toda essa polêmica mesmo. Entendeu? Isso aí é briga de torcida, mas também tem política partidária no meio. Tem política partidária. Domingo, a secretária Gracia Moraes Souza foi toda vestida de Parnaíba para o estádio. Os opositores aproveitaram para fazer críticas, né, atacá-la, criticá-la. Uma mistura de política, porque o Eureliano tem lá, realmente, relações mais próximas com o atual governo municipal. Então, essa misturada toda, infelizmente, não é só em Parnaíba, acontece em todo lugar. O Eureliano vai ter que aprender a conviver com essa situação. Ele que já tem também muita experiência, mas aí misturou agora, meu amigo. Misturou política partidária com torcida de futebol, não é verdade? Com questão financeira mesmo, porque também até os fornecedores agora, aqueles que são credores do Parnaíba, vão agora no gargalo, vão na jugular do Eureliano. Pode esperar. Mas ele sabe que isso aí faz parte do processo, não é, Renato? Perfeitamente, Tony. Para você ter uma ideia, até o dia 15 de dezembro, o Parnaíba Esporte Clube estava totalmente desfacelado, né? Não tinha diretoria, não tinha, de fato, aí um time, né? E todos já sabem como o Parnaíba é, né? Sempre no início da pré-temporada, né? Eles chamam os jogadores, contratam a diretoria e tocam o barco para frente. Todos sabem, Tony, que desta forma é muito difícil conduzir um clube tão importante como o nosso, que é o Parnaíba Esporte Clube, que é um clube centenário, o Otônio Trindade, e que, de fato, foi o primeiro campeão piauiense. Então, o Eureliano está lá para organizar esta casa, né? Que, de fato, já tinha muito tempo, o Otônio Trindade, que estava precisando desta organização. E agora, é como ele citou na nota, é dar tempo ao tempo, né? Não se faz um time de futebol em um peito. E aí